E aí gente, hoje a gente vai falar sobre um filme bem interessante, que é Alice no País das Maravilhas, mas de 1915 e 1903. Eu quero assistir já, já falei isso no outro vídeo do Alice de 33, todos os filmes, os remakes que foram feitos, pra analisar qual que é melhor e independente da época e tal. Então, vamos começar pelo de 1903. É um filme muito rapidinho, assim, porque esse sim foi o primeiro live action, né? Não como tava na internet lá, que era o de 1933. E ele é um filme muito rápido, então as coisas acontecem assim muito, muito, muito rápidas. Mas, apesar de que não é assim aquilo tudo, porque sim, os efeitos são muito precários, ele é um bom filme. Eu achei curioso, porque de 1903 pra 1915, tem uma certa diferença de anos e não teve quase nenhuma mudança entre os efeitos e nem a história. Ela só é mais longa, mas também ela não chega a uma hora. Então, eu achei isso bem interessante. Esse foi um dos pontos que eu achei bem interessante. E também a história de 1915 é bem mudada, assim, e os personagens não estão tão horríveis. Dá pra ver que são pessoas com a roupa. Não é absurdamente bizarro como o de 1933. E isso me chamou a atenção, porque muitos anos à frente vai ser mais estranho do que o de 1915. E esse de 1915, o espírito dela sai do corpo, e isso que é diferente. Eles conseguiram fazer um efeito, assim, ali, que a guria sai, assim, vai saindo e vai indo atrás do coelho. Tem o coelho na história, né? Então, as fantasias não estão muito boas nesse de 15. E a guria também tem uma cara bem parecida com a Elizabeth do Dark. Eu até pensei, será que ela viajou pra essa época pra fazer esse filme? E o gato também não é muito bom. Já o gato, de 1903, é muito esquisito. Eu queria até botar uma foto aqui, mas eu não achei na internet. Não tem muitas fotos, só tem o vídeo mesmo, que eu vou deixar aqui embaixo, com o filme completo, que eu acho que ele tem uns oito minutos. Mas eles usaram um vídeo de um gato, não sei, uma luz, que era um gato real. Então, ele não falava, que também era um filme mudo, né? Mas eu achei isso muito engraçado. Achei isso muito engraçado. E no de 1915, é uma fantasia de gato. E eu acredito que tem uma pessoa ali dentro, que tem um gato gigante. E todos os personagens são pessoas. Então, é muito estranho. Eu fiquei pensando na comparação de 1933. Por que que é tão bizarro? Sério, gente, quem assistir vai entender do que eu tô falando. As fantasias realmente eram muito estranhas. E como tinha uma boa qualidade, você enxerga bem. E eles usaram bons efeitos. E todo mundo conversa. Então, eu acho que passa uma credibilidade. Eu espero que esse tenha sido um dos melhores até agora. É, pelo menos. Mas ainda tem muitos pra assistir, né? Enfim, tanto de 1903 como de 15, eles são mudos. Eu achei curioso que... Eu não lembro se foi de 15 ou de 13. Ele não tinha som nenhum. Porque, normalmente, um filme mudo, ele tem uma trilha sonora clássica, normalmente. E esses, não. Então, isso aí me chamou a atenção. Porque é uma coisa, eu acho, que é bem precária mesmo. Vou tentar botar aí no final do vídeo, ou entre o vídeo, algumas imagens pra vocês verem o que eu tô falando. Que é muito bem. Então, é isso, gente. Eu acho bem interessante. Quem gosta de cinema antigo, assiste esses filmes. Principalmente de 33, é o que mais vale a pena por enquanto. Ainda restam 16 adaptações pra eu assistir. E aí, eu vou falando pra vocês.